O gengibre é uma raiz que pode trazer vários benefícios para a saúde. Conhecido por seu poder termogênico, que aumenta a temperatura do organismo, o gengibre faz com que o organismo queime mais calorias, auxiliando na redução do apetite e reduzindo a absorção de gorduras, o que contribui para o emagrecimento. Confira mais detalhes dessa planta, que também foi apresentada no Horto de Plantas Bioativas, na Expo Direto. Sou Odete Fink, extensionista rural da Ematera Ascar de Chapada. Falaremos hoje sobre o gengibre. Quando se fala de gengibre, é importante que a gente tenha bem claro a confusão que muitas pessoas fazem a respeito do lírio do bregio, que é o Edition Coronário, e do gengibre oficinalis. Primeira característica para a gente diferenciar é o tamanho. Quando se fala de lírio do bregio, o lírio do bregio é uma planta que pode atingir até um metro e meio de altura, enquanto que o gengibre dá em torno de 50 centímetros de altura. Outra característica que permite diferenciá-las é em relação às flores. As flores do lírio do bregio são brancas, enquanto que as flores do gengibre são amareladas, puxando para um tom de rosa. E a terceira característica que diferencia uma da outra é quanto ao rizoma. Então, aqui nós temos o rizoma do lírio do bregio, que tem uma série de raízes laterais, enquanto que o rizoma do gengibre, ele não tem essas características, ele é mais liso. Um outro fator também que permite a diferenciação é em relação à estrutura desse caule. Então, ao cortarmos, a gente percebe que o caule do lírio do bregio, ele é mais fibroso e ele é um tom mais rosado. Enquanto que no gengibre, ele tem um tom mais amarelado. Em relação ao gengibre, a multiplicação das plantas se dá através do plantio desses rizomas. Então, se utiliza um rizoma de em torno de 5 a 10 centímetros, se enterra ele em torno de 2 centímetros de terra sobre ele, e depois de 5 a 10 meses, então ele já vai ter emitido novos brotos e pode ser colhido. Eu sou Terezinha na Berwin Fusiger e hoje vou falar sobre o gengibre, ou, nome científico, gengibre officinale. Agora que você já sabe diferenciar e identificar o gengibre, vamos saber mais das suas indicações e das formas de uso? O gengibre, ele tem várias indicações. Ele é uma planta especialmente indicada para problemas digestivos, para enjoos, náuseas, vômitos, especialmente para gestantes após o terceiro mês de gravidez. O gengibre, ele também pode ser utilizado na culinária, como aromatizante de água. Agora que chega o verão, uma água fresquinha vai bem e o gengibre dá um sabor refrescante à água e saboriza de forma harmoniosa para podermos, então, hidratar o nosso corpo. Também na culinária, é uma especiaria onde dá um sabor picante, marcante em vários pratos, como bebidas, alimentos, bolachas, cookies, doces e salgados, se acrescentando uma pitada da raiz do gengibre, vai dar um sabor todo especial à nossa alimentação. Também vamos falar, então, das contraindicações. Devemos ter cuidado no uso de pessoas que têm a pressão alta, ou seja, hipertensão arterial. Deve ser utilizada com cuidado. Também, doses excessivas do gengibre podem causar aritmia. Estas são algumas especificações sobre o gengibre. planta que podemos ter em nossa casa, como condimento, como terapêutico e também para aliviar sintomas do nosso sistema digestivo, além também de dores de garganta. Outra forma de uso é a utilização do gengibre como os cristais de gengibre, a preparação dos cristais de gengibre. Estes cristais ajudam a aliviar dores na garganta, pois o gengibre também tem o seu potencial antisséptico para combater, então, dores de garganta. Se você ficou interessado por este tema, visite e procure informações nos escritórios da Emateras Car do seu município.